Eu vou apresentar uma música pra vocês Eu quero pedir que vocês se soltem com o seu pé cantar Conta junto com a gente, tá bom? Eu vejo a vida na sala e na sala Revolta de toda satisfação Se tem direito, confiamento ao chão Eu quero ter um amor uma boa Isso vai apontar que a pessoa Realizar a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente inelegante, sincera Com habilidade pra dizer mais o que não Hoje o tempo voa o amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Não há tempo, tem forte amor Vamos entender tudo que há pra viver Vamos nos permitir Não há tempo, tem forte amor Vamos entender tudo que há pra viver Vamos nos permitir Não há tempo, tem forte amor Não há tempo, tem forte amor Não há tempo, tem forte amor